Eu tenho uma teoria a respeito da variante Ômicron que se for concretizada a partir das observações que eu estou fazendo, nós poderemos com a variante Ômicron estar vivenciando o início do fim da pandemia. E eu vou te mostrar isso a partir de dados da África do Sul que eu acabei de analisar e que apontam para uma possibilidade. Isso não significa dizer que a gente não tenha que ter os cuidados de utilizar a máscara, de tomar as doses de vacina no tempo adequado e evitar aglomerações, principalmente nas festas de final de ano. Nós precisamos aí de três a quatro semanas para analisar melhor o comportamento dessa variante. Mas o que é que esses dados que eu acabei de analisar podem nos revelar sobre a variante Ômicron? Acompanha aqui comigo. Gente, esse é o gráfico de dados da África do Sul em relação a variantes de Covid-19. Por volta de maio de 2020, várias outras variantes dominavam o cenário na África do Sul. Essa curva verde aqui refere-se à variante beta, que dominou bastante os casos, chegando até 95% dos casos de Covid-19 na África do Sul, agora já em 2021. Essa outra curva verde azulada aqui é a variante delta, que chegou a ter agora, no início de novembro, melhor dizendo, algo em torno de 95% de todos os casos de Covid-19 na África do Sul. Eis então que agora, em novembro, aparece na África do Sul essa curva vermelha, que é a variante Ômicron. Note que ela hoje está com 90% dos novos casos da África do Sul. São dominados pela variante Ômicron e a variante delta corresponde a apenas 9% dos novos casos de Covid-19 na África do Sul. E o que é que isso pode significar? Basicamente significa que, em menos de um mês, a variante Ômicron silenciou a variante delta, que tem uma alta mortalidade, em torno de 2,8%. Só que até hoje, dos mais de mil casos registrados no mundo inteiro da variante Ômicron, não se registrou um único óbito. E os relatos dizem que a variante Ômicron provoca uma Covid leve, uma Covid branda, basicamente com fadiga e dor muscular. Então, se isso for verdade, nós poderemos estar diante de uma variante que vai rapidamente dominar o cenário da epidemia, da pandemia, melhor dizendo, no mundo inteiro, silenciando as outras variantes e causando uma Covid leve. Isso pode significar que nós estamos diante de uma variante dominante que causa Covid leve e que vai estabilizar o número de mortes por Covid-19 no mundo, num patamar lá embaixo. Isso associado às vacinas pode representar o início do fim da pandemia, mas temos que aguardar um pouco mais.